O que é uma soaria que eu ando aqui bem? O que é uma soaria que eu ando aqui? O que é uma soaria que eu ando aqui? O que é uma soaria que eu ando aqui? O que é uma soaria que eu ando aqui? O que é uma soaria que eu ando aqui? O que é uma soaria que eu ando aqui? O que é uma soaria? O que é uma soaria que eu ando aqui? O que é uma soaria? O que é uma soaria? O que é uma soaria que eu ando aqui? O que é uma soaria que eu ando aqui? O que é uma soaria? O que é uma soaria que eu ando aqui? O que é uma soaria? O que é uma soaria?